Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, irmãos podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus quero em primeiro lugar rogar os vossos orações para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor queira se apoderar de cada um de nós nesta noite, para que juntos venhamos aprender aquilo que Deus tem e quer estabelecer para com as nossas vidas, quero ser grato a Deus pelo pastor Juscelino, pela sua família, quero ser grato a Deus pelo pastor João, quero ser grato a Deus pelo pastor Valdir e a sua família, enfim, quero ser grato ao Senhor por todos os irmãos que fazem parte dessa igreja, é bom e é gratificante estarmos na mesma comunhão, adorando e exaltando o nome do Senhor que vive e reina soberanamente para com as nossas vidas. Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, estava ouvindo no momento em que o nosso irmão estava expressando que Deus cuida do seu povo e não pode faltar a comunhão e eu estava meditando o quanto é verdade, não pode faltar a comunhão, não pode faltar o azeite, porque a presença do Senhor é quem nos garante vitória. Mateus capítulo 25, assim está escrito, então o reino dos céus será semelhante a dez três virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, com as suas lâmpadas, ou seja, levaram azeite nas suas vasilhas e tornando o esposo tosquenejaram, todas adormeceram, mas a meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nós faltem a vós e a nós, e de antes aos que o vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vós digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, nós vemos diante desse texto duas finalidades de alta importância. Primeiro, o texto nos ensina que há uma necessidade de adorar a Deus. Em segundo lugar, o texto nos apresenta que além de adorar a Deus, precisamos esperar para a vinda de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Eram dez virgens, ou seja, as dez eram crentes. Adoravam. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas há detalhes interessantes e importantes que vamos meditar nessa oportunidade. entre as tais, ou seja, entre as dez, havia cinco prudentes, que estavam preocupadas, que estavam vigilantes, que estavam atentas, que não poderia faltar o azeite nas suas vacias. Aleluia! Deus! Quando olhamos, nos faz lembrar a recomendação do Senhor em afirmar que a sua igreja é o sal da terra. Ou seja, não podemos em momento algum fazer a diferença aonde quer que venhemos pôr a planta dos nossos pés se faltar o azeite nas nossas vidas. Ou seja, quando falta o azeite, o fogo não acende. Quando falta o azeite, nada funciona. Era a situação que estavam vivenciando naquele momento. Quando o Senhor faz a comparação e apresenta num todo, nos faz compreensão, entender que entre a igreja há aqueles que estão preparados, aguardando a bem-aventurada vida do Senhor. Mas também há no nosso meio alguns que têm dificuldade. O texto nos apresenta, o próprio Jesus fez a comparação, nos apresentando que havia a necessidade de redobrar os nossos cuidados. Cuidado! Porque não sabíamos o momento, a hora, o dia em que o Senhor havia de voltar. Glória a Deus! Mas o certo era que precisava adorar a Deus. E está pronto porque a qualquer momento a trombeta haveria de tocar e o noivo haveria de voltar. O texto nos apresenta que, entre aquelas, agora, as que estavam despercebidas não levaram a sério. E, a certo momento, descuidaram, não vigiaram. E quando deram-se a perceber, não tinha azeite nas suas plantas. Isso nos traz advertência. Porque o caminho é estreito, é apertado. E se não redobrar os nossos cuidados, pode faltar o azeite. E quando o Senhor, Ele nos recomenda, nos orienta, nos orienta, Ele nos traz a recuperação, os cuidados, que não podemos, em momento algum, deixar que falte o azeite para recorrer nossos inimigos. Oh, glória! Nos faz lembrar, no livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 3, quando Sansão estava sendo aquele homem que estava na presença do Senhor. Porque há dois detalhes, irmãos. Quando alguém está na presença do Senhor, ele ameaça o reino do inimigo. E se levanta, então, tamanhas adversidades para parar aquele que está fazendo a vontade de Deus. E aqui abrimos um parênteses para fazer-nos compreender que, quando Sansão, ele entra na cidade de Gaza, ele arranca os portões ali. Ali, então, aqueles homens fazem uma proposta para uma mulher naquele lugar chamado Dalila. Para que, quando se aproximasse do homem, que era o campeão de Deus, que, por as mãos dele, Deus fazia grandes realizações, viessem pará-lo. Porque ele sabia, porque ele sabia e tinha convicção, que aquele que tem azeite na sua vida, anda em comunhão com Deus. Nada pode o parar. Irmãos, o inimigo conhece a sua vida e ele sabe que, se você anda na presença de Deus, nada poderá nos impedir de Deus fazer grandes realizações através da sua vida. E ali, fizeram proposta para aquecer aquela mulher, no caso Dalila, convencer-se a Sansão a revelar o mistério, o segredo que ele tinha com Deus. Deus, ela receberia grandes recompensas. Ou seja, assim como Deus tem negócio com aqueles que têm comprometimento com Ele, o reino das trevas está batalhando para parar aqueles que andam na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O texto na qual lemos apresenta que havia dez virgens, cinco vigilantes e cinco não. E quando abrimos um parênteses para apresentar a situação de alguém que estava fazendo algo extraordinário, porque Deus era presente na vida dele, havia do outro lado a preocupação do inimigo para pará-lo. O detalhe é, como o inimigo pode parar aquele que está fazendo a vontade de Deus? Irmãos, quando estamos na presença de Deus, nada pode os parar. O inimigo sabe disso. Então, agora, havia a estratégia para que o homem de Deus, ou seja, aquele que andava na presença do Senhor, rompesse a sua comunhão. É a estratégia que o inimigo utiliza para que venhamos quebrar a nossa aliança para com Deus. Porque quem anda na presença do Senhor, não há nada que venha o pará. Porque Deus tem prazer de usar quem anda na sua presença. Deus tem prazer de usar quem o obedece. Aleluia! E quando se deparamos com esse texto, nós vemos as recomendações, nós vemos o Senhor propondo a comparação, o que é uma parábola, para que não venhemos em nenhum momento, abrir mão da nossa comunhão com Ele. E Deus está voltado para Ele. Porque o Senhor nos assiste. O Senhor nos contempla. Aleluia! O Senhor tem prazer de contemplar-nos, andando na sua presença, oferecendo um sacrifício verdadeiro para com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor venha fazer com que a vontade dEle se concretize para com as nossas mudas. Quando olhamos em Levíticos 6 e 13, nós encontramos o Senhor dizendo que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, se não faltar o azeite, o fogo não se apaga. Se não faltar o azeite, o fogo arderá continuamente sobre as nossas mudas e não se apagará. O apóstolo Paulo já tinha descrito algo dessa natureza. Que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, a nossa batalha não é contra o irmão, tampouco contra a irmã. Mas a nossa batalha é contra as órteses espirituais. Aleluia, a nossa batalha é contra o inimigo. Adorando a Deus, aleluia, que seremos vencedores. Aguardando a vinda do Senhor, aleluia, que a qualquer momento Ele virá. Aleluia, 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 aleluia. Mas entre aquelas dez virgens, cinco delas tiveram dificuldades. Diante a nossa vida, encontramos dificuldades. Mas o detalhe é diante das dificuldades fazer que nem os apóstolos. na hora da fraqueza buscamos força porque o Senhor nos fortalecerá diante da fraqueza diante da dificuldade aleluia olharmos para o alto porque o nosso refúgio vem do Senhor a nossa esperança vem do Senhor é o Senhor irmão que nos fortalecerá é o Senhor que nos assiste é o Senhor que nos contempla é o Senhor que conhece a nossa necessidade o profeta Isaías descreve apresenta as suas razões perante ao Senhor para que o Senhor entre com providência ou seja Deus tem o prazer quando nós apresentamos as nossas razões diante dele o Senhor tem prazer de ouvir, de nos contemplar aleluia e entrar com providência porque ele mesmo a descreve dizendo a alegria do Senhor é a nossa força Deus se alegra em contemplar um povo que diante da sua dificuldade se apresenta ao Senhor e diz Senhor as minhas forças as minhas forças parecem se desfalecer mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças e faz com que venhemos a cidade feia o adorando de espírito e verdade aleluia diante da dificuldade 5 delas ou seja 5 entre as 10 virgens encontraram dificuldade e ao encontrar dificuldade deixaram faltar o azeite e ao deixarem faltar o azeite se comprometeram lembro-me quando o irmão Zequinha citou que Deus não tem o culpado por inocente elas abriram mão do azeite abriram mão da presença de Deus aleluia e por esse motivo pagaram alto preço sofreram e quando no momento crucial quando o noivo retornou não estavam preparadas olha o negócio é mais sério do que o que imaginamos fico a lembrar estamos vivendo o presente o hoje o agora quantas pessoas diante desta pandemia desceram a sepultura desconhecendo a Deus outros porque deixaram faltar o azeite daria tudo por uma oportunidade de estar aqui nesta noite aleluia mas a porta para muito se fechou mas você está aqui nesta noite para adorar e exaltar exaltar o nome do Senhor aleluia e apresentar as suas razões para o Senhor e dizer Senhor eis-me aqui preenche o vazio que preenche o vazio que há na minha vida porque o Senhor é aquele que preenche as nossas necessidades aleluia o Senhor o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza aleluia socorro bem presente na angústia ele conhece a sua necessidade ele sabe o que você precisa antes que venha clamar mas o Senhor espera e contemplar e clamar por ele para que ele ouvindo o seu clamor ele venha dizer eu tenho prazer de o ouvir e o atender aleluia da mesma maneira que o Senhor quando ouviu o clamor do povo de Israel ele disse eu tenho visto o clamor do meu povo ouvir e o vou livrá-lo ou seja na antiga aliança o Senhor tinha prazer de ouvir o clamor do seu povo e se levantava e ele estava pronto para aleluia socorrer na nova aliança não é diferente o Senhor tem prazer de ouvir o clamor do seu povo e se disponibiliza para os atender o caminho é apertado estreito dificultoso aleluia mas o Senhor estando conosco seremos mais do que vencedores diante da dificuldade aqui se revela a qualidade diante da dificuldade entendemos irmãos que não podemos que não somos aleluia e que não chegaremos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco diante da dificuldade reconhecemos que é um Deus soberano que para Ele não há nada impossível mas para nós a dificuldade se manifesta para reconhecermos que só Ele é Deus só Ele tem só Ele pode adirar no seu povo e solucionar os problemas que eles certam louvado seja o nome do Senhor aleluia o aceite faltou para aquelas cinco virgens loucas e por esse motivo elas se comprometeram com a comunhão mas estavam juntas com as demais ou seja o Senhor nos contempla mas eu e você nós cada um individual conhece a nossa comunhão para com o Criador a porta está aberta enquanto ela está aberta o Senhor está dizendo para mim e para você conserve a sua comunhão com Ele porque a porta está aberta mas a qualquer momento se fechará era a situação que aquelas dez virgens vivenciavam estavam vivendo foram conscientizadas e mesmo conscientizadas cinco delas não vigiaram Deus nesta noite nos aconselha a vigiarmos a estarmos atentos aleluia porque nós sabemos a qualquer momento aleluia aleluia Deus se o pai de família soubesse a que momento o ladrão viesse arrombar a sua casa ele se preparava para não deixar a sua casa ser violada mas ele não sabe qual é o momento qual é o dia por isso o Senhor faz essa comparação dizendo da mesma maneira não sabeis a que dia a que hora a que momento voltará o vosso Senhor mas a promessa está de pé ele vai voltar a promessa a promessa irmão foi feita o Senhor está às portas a qualquer momento a trombeta tocará e ele voltará para buscar o seu povo louvado seja o nome do Senhor e quando o Senhor voltar aleluia não haverá tempo para eu me preparar não haverá tempo para você para nós se prepararmos aleluia porque o tempo é agora estamos vivenciando o presente hoje aleluia e o Senhor nos convida e nos ordena estarmos de vestes brancas estarmos na sua presença aleluia o azeite não pode faltar aleluia porque se o azeite faltar o fogo se apaga e o fogo tem que arder continuamente e não se apagar no meio aleluia nós somos o sal da terra podemos abrir um parênteses e fazermos uma pergunta para nós mesmo que diferença estamos fazendo no nosso bairro na nossa rua na nossa cidade no nosso estado no nosso país ou seja a igreja ela é diferente ela tem o brilho de Cristo aleluia ela aguarda a qualquer momento no nome do Senhor o seu dom retornar aleluia Paulo disse que nós somos embaixadores o embaixador ele representa o seu país é um país valeu é um país que não é o país dele nós somos embaixadores a nossa cidade está no céu aleluia onde aguardamos o nosso Senhor a qualquer momento vir nos buscar mas enquanto estamos aqui como embaixadores aleluia nós apresentamos o nosso país aleluia que não é aqui aleluia estamos representando e dizendo que o Senhor vem buscar um povo zeloso de boas obras um povo perdoado e que esse povo aguarda a qualquer momento a trombeta de Deus tocar e não podemos ser povos de surpresa agora imagina a surpresa negativa que essas cinco virgens tiveram a trombeta tocou elas não estavam preparadas queriam azeite das demais emprestado ou comprado mas não era possível agora houve a resposta das cinco que estavam prontas não podemos vender o nosso azeite porque se vendermos faltará para vocês e para nós não podemos negociar a nossa comunhão por nada a nossa comunhão é inegociável louvado seja o nome no Senhor faz-nos lembrar de Nabote que a sua aleluia herança ele não negociou por nada aleluia nós aguardamos aleluia morar na cidade eterna na qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e não podemos negociar por nada louvado seja o nome no Senhor aquelas cinco virgens loucas abriam mão da sua comunhão chegou o momento em que agora elas entraram em desespero entraram em choque imagina a trombeta tocar agora aquelas mulheres desperdiçaram a sua comunhão que era o azeite que eu representava e agora a todo custo queriam adquirir momentaneamente e não era possível nos faz lembrar de um detalhe uma vida em sanguidade não se faz do dia para a noite o preparamento de Deus para com Moisés durou anos o preparamento de Deus para com Abraão durou anos louvado seja o nome do Senhor mas se não tivermos cuidado podemos perder do dia para a noite louvado seja o nome do Senhor por isso que Deus tem seu cuidado para com seu povo em nos afirmar através dos seus enviados dizendo vigiar e orar para que não venhês cair em tentação porque o vosso adversário está ao nosso terredor o leão rugindo procurando a quem possa tragar aleluia mas o Espírito do Senhor está ao nosso redor aleluia e nos dá livramento o Espírito Santo do Senhor a cada momento nos está convencendo e dizendo aleluia vale a pena prosseguir sendo fiel vale a pena manter a sua fidelidade aleluia porque quando a trombeta tocar a sua fidelidade assegurar a entrada que vem com o Senhor aleluia aleluia enquanto que aquelas cinco vigias entraram em desespero porque negociaram o seu azeite que representava a sua comunhão aleluia e quando o noivo voltou qual foi a resposta para com elas não vos conheço olha que tragédia aquelas cinco virgens loucas entraram chegou o momento crucial que o noivo voltou e elas agora foram desconhecidas ou seja Deus não tem o culpado por inocente e Deus não terá o inocente por culpado abriram mão da comunhão o Senhor respondeu que não os conhecia mas se elas abriram mão da comunhão por outro lado havia cinco prudentes haviam cinco que não abriram da sua comunhão por nada desta vida aleluia representa a igreja preparada que não abre mão da sua comunhão por nada aleluia as águas rujas se perturba pela sua pobreza mas há um rio corrente que é lá na cidade de Deus o santuário das moradas do antigo porque Deus ajudará o pé das manhã ainda que as nações te levantem aleluia o senhor entrará com providência a seu respeito porque o senhor te conhece aleluia diante da diversidade o senhor espera que se mantenha firme aleluia porque ele te conhece ele te contempla louvado seja o nome do senhor e quando o senhor aleluia retornou e contemplou aquelas virgens prudentes elas poderam ouvir do seu senhor entra no gozo que está preparado desde a fundação do mundo aleluia o senhor teve prazer de recebê-las o senhor teve prazer agora de oferecer o melhor para elas o senhor terá o prazer de receber a sua igreja em comunhão intacta aleluia e dizer vinde benditos do meu pai possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo aleluia as promessas de Deus ela se cumprirá para com as nossas vidas mas Deus espera que se mantenhamos fiéis aleluia porque a nossa fidelidade fará a diferença aleluia nos faz lembrar da fidelidade de Jó Deus conhece a nossa fidelidade quando Jó se manteve fiéis os seus acusadores o acusaram mas no momento crucial o senhor olha para os acusadores de Jó e diz para eles vão diante de Jó e peça para que Jó ore por vocês porque a vocês eu não ouvirei mas a Jó eu ouvirei irmãos a diferença de quem tem fidelidade para com o senhor ela é sobrenatural ela é grande porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele e nesta noite o senhor está a dizer para você guarda o contato com o seu senhor porque o senhor não mudou bendito será Deus aleluia nos faz compreender quando o João estava na presença do senhor João 3 e 30 ele afirma que o João diminua e que ele apareça que ele cresça é o que o senhor espera para com as nossas vidas em nenhum momento podemos achar ou querer sermos alguma coisa porque grande é o senhor nós somos cegos aleluia no momento em que eu diga que eu diminua mas que o senhor apareça porque eu sou cego ele é senhor aleluia eu sou cego louvado seja o nome do senhor fazemos que nem Davi eu não tenho mas o senhor tem e ele me dará vitória porque ele é o dono da vitória aleluia a Deus louvado seja Deus aleluia não sabemos a qualquer momento o senhor vai voltar mas de uma coisa é certa ele vai voltar o que o texto nos garante é que a qualquer momento o senhor vai voltar a trombeta vai tocar lá mas nós ouviremos aqui louvado seja o nome do senhor e o que o texto nos faz compreender é que não podemos abrir mão de adorar a Deus aleluia e manter esse vigilante para a volta de nosso senhor e salvador Jesus Cristo bendito seja Deus aleluia Jesus a maior alegria para o ser humano não é desfrutar em coisas boas em que encontramos aqui na terra vamos dar um exemplo bíblico certa feita os discípulos se alegraram porque expulsavam demônios porque pessoas eram curadas e Jesus olha para eles e diz vocês estão se alegrando com pouca coisa eu vou dar uma razão maior para vocês se alegrarem alegrarem muito mais porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida louvado seja o nome dos seus irmãos as coisas desta vida passa as coisas elas se acabam pelo uso perecem pelo uso louvado seja o nome do senhor mas há uma promessa sobre as nossas vidas de estarmos com o senhor para toda a eternidade por isso o senhor estava dando uma razão maior para os discípulos se alegrarem não por coisas que passavam não por coisas que se rompiam perecia mas se alegrasse porque os nomes dele estavam escritos no livro da vida e o senhor tinha os prazer de os contemplar em comunhão com ele para que em breve eles pudessem aleluia estar na presença dele para toda a eternidade podemos concluir dizendo que o prazer de Deus para com as nossas vidas além de adorar a ele é estarmos vigilantes aguardando a vinda de Jesus porque a trombeta quando tocar não haverá tempo para se preparar e o senhor conta conosco na batalha o senhor tem prazer de contemplarmos em comunhão com ele o senhor terá o prazer de nos contemplar de vestes brancas na sua presença e olharmos para o senhor e dizer senhor valeu a pena em meio a dificuldade a luta travada em que não tinha força mas o senhor nos pede força o senhor nos ajudou aleluia a romper as dificuldades aleluia enquanto será triste para aqueles que ficarem violarem a sua comunhão será gratificante para aqueles que estiverem de branco e nesta noite o senhor convida-nos aleluia olharmos para ele estamos de vertes branca na presença dele não olhar para a direita nem para a esquerda mas olhar e dizer senhor socorre-nos não deixa nos perecer porque na tua presença senhor é gratificante a tua presença nos concordará nos alegrará e é na tua presença que a igreja do senhor estará para toda a eternidade aleluia a glória a Deus aleluia é a nossa esperança adorar a Deus e aguardar a vinda de Jesus que Deus abençoe os nossos irmãos que possamos estarmos vigilantes aguardando a vinda do senhor a qualquer momento porque quando a trombeta tocará lá ouviremos aqui e subiremos ao encontro do senhor Deus abençoe a todos em nome de Jesus